Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal, tá? É um prazer ter você aqui. Se você está chegando agora, o meu nome é Angélica Renata, sou professora de pintura em tecido. Seja muito bem-vindo! Clica aqui embaixo, se inscreva, clica no sininho e ativa as notificações que eu garanto que você vai amar estar recebendo todas as novidades que eu estou preparando aqui pra vocês, tá? Seguindo a nossa onda de vídeos temáticos para o Dia das Mães, hoje eu te convido a fazer essa aula comigo. O tema de hoje são tulipas no tom lilás, tá? Optei, trabalhamos um pouquinho do estêncil e coloquei o nome mãe, tá? Sempre opcional, você pode colocar o nome ou não. Isso aqui é só uma dica, tá bom? Hoje fizemos uma toalha lavabo ou toalha de mão, muito prática aí pra deixar na bolsa. Essa toalha é luxo, é a toalha da marca Deller, a toalha Soft Art. Olha só como é linda o acabamento dela. E aí, pessoal, vocês encontram essa toalha e muitas outras na loja Artesanatos do Vale. O link está abaixo pra você conhecer e também, caso queira, comprar os produtos de lá, tá bom? Eu super indico. Então, pessoal, vem comigo e vamos lá pintar essa belezura aqui. Então, galera, vamos começar a nossa pintura aqui, tá? Eu já risquei, já transferi os riscos das tulipas, do nome mãe. E aí, eu vou aproximar aqui pra gente começar a fazer a parte do fundo, tá? O fundo da pintura. Então, tenhamos sempre aí o nosso pratinho. Sempre falo, quando for fazer o fundo, comece com a cor mais clara. Então, o fundo vai ser um fundo cinza. Eu vou começar com o tom mais claro da paleta, da Acrilex, que é o cinza claro, tá? E aí, você põe bem clarinho aqui, ó. Deposita aqui no prato. Pincel Pituá, que é o pincel apropriado pra fazer fundo. Castelo C5586, tá? Pode ser outro menor, porque o espaço é pequeno. Então, se você não tem muita habilidade ainda, você pode estar usando pincéis menores pra te auxiliar. Vou começar aqui, ó. Nesse cantinho aqui, a gente começa fazendo o esfumado, ó. Movimento circular. E vem espalhando, ó. Você pode misturar um pouquinho de clareador. Se você tiver dificuldade em esfumar, você pode colocar um pouquinho de clareador junto, tá? Nesse cantinho aqui também, ó. Sabe o que é pouquinha tinta? É bem pouquinha tinta. E não tô pesando a mão. O que que, quando eu falo mão leve, significa que eu não estou apertando. Porque se eu aperto aqui, vai dar, vai ficar mais marcado. Então, quando eu falo assim, mão leve, sempre só segura o pincel e vai movimentando de forma circular, sem apertá-lo. Ó, sempre pegando um pouquinho a tinta e vindo colocando aos poucos, tá? Cantinho aqui eu não quero, não vou fazer muito um esfumado muito longo, então é mais mesmo pra destacar o desenho, tá? E aí, aqui é isso, tá bom? Essa parte aqui tá ok. Nós vamos pegar agora o cinza mesmo, que é um tom mais escuro. Vou pegar o pincel chato. Vou usar aqui o C522 tamanho 12. Pode ser o C523 da Castelo ou outro. Vem com um pouquinho de tinta no cantinho do pincel, ó. A gente vai fazer os detalhezinhos dos cantos, ó. Só dar uma aprofundada e fazer mais certinho, porque o pituá ele não alcança esses cantinhos. Por isso que a gente volta fazendo ele e dando essa aprofundada. Vai deixar o fundo assim perfeito. Olha só. Um pouquinho aqui, ó. Ok? Aí, aqui dentro, ó, vou pegar um pincelzinho menor, vou pegar aqui um tamanho 8. Aqui dentro tem um espacinho vago, que você vai preencher com cinza. Tá? Se não tiver esse risquinho da folha, você pega... Só olhar, observar aqui onde ela passa, ó, e fazer o risquinho, tá? Que aí sobra esse cantinho. Então, o nosso fundo tá pronto, aí a gente vai fazer as folhas agora. Nós vamos começar as nossas folhas com o verde bandeira, tá? Tô usando o pincel C500, tamanho 10 da Castela. Vocês podem usar qualquer pincelzinho tamanho 10. Com o verde bandeira, mais no cantinho do pincel, nós começamos por essa folhinha aqui, tá? Deixa eu aproximar bem. A gente coloca tinta na parte que ela está embaixo da tulipa, tá? E aí, essa parte de baixo também você pode colocar o verde bandeira. Bandeira, vou colocando aos pouquinhos, ó, faço a pontinha e venho, ó, com mais tinta e esfumando. E aí, essa partezinha de cima que vai estar recebendo luz, a gente vai colocar o menta, tá? Aí, você vem colocando a tinta e unindo os dois tons, esfumando. Então, pega mais um pouquinho do bandeira pra fazer essa mesclagem aqui na emenda, tá? No encontro. E aí, faz bem certinho o risco, tá? Então, fizemos o preenchimento da primeira. A gente já pode aproveitar. Vamos preencher essa aqui, ó. Essa aqui tá aqui de ladinho. Que já vem seguindo a ordem aqui, ó. Vou começar pelo risco central aqui, a nervura, tá? Vem do lado de baixo, coloca o verde bandeira, ó, o cantinho aqui, cuidadosamente. Embaixo da tulipa, embaixo do galinho que prende a tulipa. E aí, pode preencher essa parte com o verde bandeira, que ela vai tá mais escura. Desce aqui até lá embaixo, ó. Porque tá embaixo do galho, vai tá mais escuro. E vem dando um esfumadinho, ó, movimento circular, tá? Esse lado aqui, você pode colocar um pouquinho dele. E aqui, ó, faz assim embaixo da dobrinha também. Menta. Esse ladinho de fora da dobrinha, você pode colocar o menta pra clarear. E esse lado de cima aqui, ó. Vem preenchendo, que ele vai ser mais claro. Vem preenchendo com o menta, tá? Aí, pode usar até um pincel maior nesse momento. Porque esse pedaço aqui é um pedaço, um espaço maior. Ó, peguei o tamanho 12. E com o menta, a gente vem preenchendo. Pega um pouquinho do bandeira só pra fazer essa lateral aqui, ó. E com o menta pra fazer o volume, tá? Sempre unindo bem as cores. Tá? Tá vendo a importância de ter a fita crepe como proteção? Que tudo que sai aqui, ó, esbarra na fita crepe e não vai manchar a toalha. Vou pegar um pouquinho do verde bandeira pra gente fazer bem certinho aqui o desenho da folha, tá? Desse ladinho. E onde é menta, a gente vem com menta. Só pra ficar bem bonitinho o desenho, tá? E pode vir esfumar. Vamos pra próxima. Essa é só a primeira parte, tá? Ó, aqui embaixo é o pedaço dessa outra folha, tá? Então, a gente pode vir com o verde bandeira definindo aqui novamente embaixo do galinho. Deixa eu virar aqui só pra minha mão não ficar na frente e tirar o foco, tá? Por isso que eu estou movimentando a tábua. Ó, dou uma leve esfumadinha e já pego aqui o menta. Um pouquinho do bandeira. Prontinho, tá? Limpo o pincel, vem com o bandeira aqui embaixo dessa folha, ó. Tem a outra folha saindo por baixo dela. Então, a gente vem com o verde bandeira. Que vai ter sombra, né? Está por baixo, vai ter sombra. Olha só. Embaixo da tulipa também. Dá uma esfumada. E ó, menta. Parte mais clara aqui de fora, a gente vem com menta. Sempre unindo um tom ao outro. Mais um pouquinho do verde bandeira. A gente finalizar essa mesclagem. Olha que lindo que já fica, né? Nem terminamos as folhas ainda. Aqui, ó, tem a folhinha. Que sai a pontinha aqui em cima. E ela passa aqui dentro, ó. Então, esse espaço aqui de dentro, que está embaixo das outras, nós vamos preencher todo com verde bandeira. Pode usar o pincel que você se adequar aí. O espaço é pequeno, pode pegar o pincel tamanho 10, tá? Ó. Preenchi. Aqui tem um espacinho, um pedacinho dela, ó. Bem um pouquinho de menta só pra fazer essa pontinha aqui, certo? Vem com o bandeira embaixo das tulipas lá em cima. Faz essa pontinha. Faz essa pontinha. E esfuma. Menta. Preenche com menta aqui, ó. Certo? Limpo o pincel. Tô sempre limpando, mas não lavei ainda, tá? A gente tá trabalhando os mesmos tons, não é necessário. Vamos pra essa próxima aqui, ó. Essa parte de dentro, ela tá tipo meio que dobrada, tá? Então, essa parte de dentro aqui, ó, vai ser mais escura. Com verde bandeira. Essa partezinha aqui de cima, a gente coloca o menta pra dar uma clareada, ó. E a borda que está aparente, ela já monta a profundidade, tá vendo? Então, a gente vem lá da pontinha também, ó. Dessa pontinha aqui. Com. O bandeira. Também olha a importância da fita crepe. Ó. Vem com verde bandeira. Aumenta. Parte de cima, aumenta, ó. Vai tá visível. E recebendo luz. Tá? Mais um pouquinho aqui, só pra... Vou limpar meu pincel, pessoal. E aí, a gente vai trabalhar agora com a profundidade. Pode até lavar esse pincel, tá? Secar bem. Vamos trabalhar com a profundidade. Usando o verde pântano, tá? E a luz com o verde bebê. Aqui não tem segredo. Onde você colocou o verde pântano, o verde bandeira, você vai entrar com o verde pântano, tá? Então, ó. Mesmo lugar. Pouca tinta, tá? Que vai ser suficiente. Onde for espaços menores, vem com o cantinho de pincel. Sem excesso de tinta, sempre que precisar, limpa o pincel pra vir esfumando, tá? Olha só. Já estamos montando ali mais uma profundidade aí nessa folha, tá? Um pouquinho mais de tinta. Vem colocando e esfumando. Aqui embaixo da tulipa, eu tô trabalhando com o cantinho do pincel pra ser mais preciso, tá? Pegar mais um pouquinho de tinta. Pra esfumar aqui. Ó, o cantinho de pincel, eu vou lá em cima na pontinha. Mesma forma, já aproveito e faço aqui, ó. Essa é uma toalha lavabo. Toalhinha de mão, né? Ótimo pra carregar na bolsa. Então, eu tenho certeza que a mãe que ganhar uma toalhinha dessa vai ficar muito feliz, né? E mesmo que não for pras mães, você pode tirar o nome mãe, colocar o nome da pessoa personalizada. Ou pode pegar o risco da tulipa e fazer no meio da toalha sem nome, né? Fica muito legal também. Então, é uma opção que você pode trabalhar no ateliê o ano inteiro. Ó, a última parte aqui. Vou lavar o pincel pra gente trabalhar a luz, né? Com o verde bebê. Ó. É o C522 o pincel que eu estou usando, tá? A parte mais clara já é óbvio que vai ser luz. Então, você vem com um pouquinho do verde bebê. Gente, sem excessos, tá? Um pouquinho do verde bebê, colocando e esfumando pra fazer o volume, o brilho, tá? Um pouquinho de tinta. Aqui na pontinha pode colocar um pouquinho também. Esse ladinho aqui, ó, você pode colocar também. Trabalhando com o pincelzinho de lado pra ficar bem certinho as minhas folhas, tá? Que o pincel de ladinho, ele te dá mais precisão na hora de fazer esses tracinhos, né? Que seria, de certa forma, um contorno. Ó. Aqui também do mesmo jeito. Onde colocamos o menta, vamos com um pouquinho menos, né? Com o verde bebê. E olha o brilho que já dá, gente. É muito legal quando a gente trabalha luz e sombra assim, bem certinho. A gente consegue ver movimento, a gente consegue ver profundidade, volume. Por isso que é a importância de colocar os tons certos no lugar certo, né? Aqui também. Olha que graça que já estamos, né? Vai ficar mais linda ainda. Vamos pegar aqui o verde pântano. E fazer, aumenta, fazer o galinho dela. Então, aqui embaixo, aqui, ó, da tulipa, eu vou colocar o verde pântano e vou descer um pouquinho, ó. De um lado e do outro, mas pouca coisa. E aqui na outra extremidade também, eu vou colocar o verde pântano e subo, dando a leve esfumadinha, tá? Nas laterais. Com o menta eu vou preencher. Olha só. Bem certinho, vem aqui com o meio, então. Venho com o verde pântano. Um pouquinho do verde bebê no centro, ó. Pra fazer volume e iluminar. Limpei o pincel. Esfumei. Ok? Agora vamos fazer o outro. Verde pântano. Aqui também, ó. Tá embaixo das folhas, ó. Com o menta. Olha só. Olha só. Verde bebê aqui no centro, pra dar uma iluminada, certo? Aí, nosso próximo passo são as flores, as tulipas, né? As tulipas, pessoal, às vezes podem parecer difíceis, mas não são. Tem que olhar bem a sobreposição de pétalas, né? Se você observar, tem essa pétala que está por cima de todas, é como se fosse a principal. Essa por baixo, essa por baixo de um lado, mas por cima de outro. Então, a gente tem que olhar. O que está por baixo vai sombra, o que está por cima vai luz. Vou pegar o pincel limpo aqui, ó. Pra não manchar. Vamos trabalhar aqui com o pincel número 8. Esse é o C522 da Castelo, tamanho 8. Vou começar com violeta cobalto, cantinho de pincel, tá? Violeta cobalto não, violeta puro. E vamos fazer essa parte interna, ó. Que é uma área que tem maior profundidade. Na rosa, como se fosse a boquinha da rosa, que é como se fosse a boquinha da tulipa. É onde juntam as pétalas e fica aquele espaço que tem os pistil, ó. Fiz essa parte de baixo com violeta. Dou uma esfumadinha. Vou pegar um pouquinho do violeta cobalto pra fazer as pontinhas de cima, ó. Tá? Cantinho de pincel, um pouquinho do uva. O uva faz toda a diferença aqui nessas tonalidades. Um pouquinho do uva. Só aqui embaixo, ó. Certo? Vai lavando, limpando o pincel. E vamos lá, ó. Aqui também está por baixo. Então, nós vamos começar. Deixa eu só proteger minha toalha. Pra evitar um acidente aqui. Toalha brega, vocês já viram, né? Ó. A gente vem aqui, essa parte mais de baixo. Que está possivelmente recebendo mais sombra. Com o violeta puro, ó. Vou pegar agora o cobalto pra terminar aqui, ó. Sempre pouquinha tinta no cantinho do pincel, tá? Sem exageros. Do outro lado aqui também o violeta cobalto. Entro aqui nessa parte central, preencho com o lilás. A parte mais clara que vai ter um volume, tá? Do mesmo jeito aqui, ó. Com o violeta, a gente faz esse ladinho aqui de baixo, ó. Tá mais escondidinho. Tá recebendo mais sombra. Coloca, dá aquela esfumadinha. E já pode vir com o próprio lilás. Na bordinha e sempre esfumando, ó. Aí já vai formando uma sobreposição, certo? Sempre limpa o pincel bem de uma pra outra. Esse lado de cima que é mais claro, a gente vai colocar a sombra, ó. Com o violeta cobalto, que é um pouquinho mais claro. Tá? Então, onde é a sombra? Embaixo da outra pétala. Coloca, dá uma esfumadinha, vem com o lilás. Essa parte aqui mais visível, a gente coloca, preenche com o lilás. Olha só. Não é difícil, gente. É super, super fácil. Novamente, o violeta cobalto. Embaixo da pétala principal, ó. Fez isso. Dá uma esfumadinha aqui embaixo, ó. E vem subindo e esfumando de leve, assim, bem de boa. E entra com o violeta cobalto. Olha que linda, gente. Eu vou limpar o pincel. A gente vai começar com o violeta cobalto, ó. Faz esse risquinho central aqui, só pra você ter uma base. Puxa um pouquinho, ó. Pouca coisa, tá? Só sujeirinha mesmo. Aqui, ó, não na borda nem encostada. A gente vai ter, vai dar umas pinceladinhas aqui. E vai fazer umas marcaçõezinhas que tem na tulipa, tá? Que é o violeta cobalto. E aí, você vem preenchendo com o lilás, tá? Fazendo essa base. Vai encontrando e mesclando. Pode pegar mais um pouquinho do cobalto, ó. Deixa o espacinho da marcação, tá? Lilás, ó. Só que eu estou obedecendo, deixando o espacinho que a gente marcou. E sempre preencha bem, tá? Não vai deixar. Depois a gente vai reforçar. Aqui é mais pra marcar onde vai ser. Eu já marcamos. Deixa o espacinho aí. A gente sabe que tem uma corzinha mais escura ali que a gente vai colocar a sombra. Cantinho de pincel. Nessa voltinha também, vamos colocar um pouquinho do violeta. Cobalto. Mais escuro, tá? Pode fazer o risco aqui paralelo, ó. Com a cor mais clara. Vem com violeta nessa parte aqui de baixo, ó. Violeta cobalto, tá? Que a gente tá trabalhando agora. Primeira parte. Depois a gente vai trabalhar com mais escuro. Do mesmo jeito aqui, ó. A gente coloca... Umas pinceladinhas no formato da pétala, ó. Nesse sentido. E aí, pode preencher com o lilás. Mais um pouquinho do violeta cobalto, ó. A gente pode vir agora, meio que reforçando o que a gente fez, né? Deixando mais homogêneo, ó. Certo? Fizemos o preenchimento, a base do preenchimento. Vou pegar um pouquinho do violeta puro. Dá uma leve esfumadinha. Tá? Pouca coisa, tá, gente? Vem com um pouquinho do violeta aqui. Aqui também. E aí, nós vamos fazer o... Agora, os reforços, né? Onde a gente colocou lilás, é... Violeta cobalto e violeta, nós vamos trabalhar com o uva. Que vai dar uma diferença no tom, tá? Então, vem aqui com o uva. Ó. É pouca coisa, tá, gente? É só mesmo pra tonalizar. Onde eu trabalhei com o violeta ou violeta cobalto, a gente coloca o uva. Reforçar mais um pouquinho aqui na boquinha. Ó. Lampeu o pincel. Vem aqui com o uva, ó. Faz o traço bem bonitinho, tinta de um lado do pincel. Ó. E aí, a gente já pode puxar meio que a nervurinha, ó. Tracinhos. Dois. Três. Tá vendo? Uma sujeirinha no pincel, a gente vem marcando... Esses espacinhos que a gente já fez meio que com a sombra. Só que sem desmanchar o que a gente fez ali atrás, tá? Ó. Olha só. Um pouquinho aqui. Pode dar uma leve espumadinha, ó. Olha que linda. Tá pronta? Não, não tá pronta. Então, a gente vai dar o tom, o toque final. Ainda não é o toque final, mas em questão de tonalidade, a gente vai colocar um pouquinho do rosa ciclame. Vai dar um brilho diferente. Então, nesses espaços mais claros, a gente vem com um pouquinho do rosa ciclame, ó. Que muda bastante o tom. É como se fosse um reflexo aqui do uva, né? Que a gente trabalhou. Então, tem esses espacinhos com o lilás aparente, você vem com uma sujeirinha do rosa ciclame no pincel. Isso vai dar uma diferença no trabalho bem grande, ó. Olha só. Depois de seca, a gente vai dar o brilho com a luz seca branca, tá bom? E aí, a gente vai fazer aqui a próxima tulipa. A forma de fazer essa é praticamente a mesma, tá? Então, mesmo estilo. Vou pegar aqui primeiro o violeta, fazer a parte interna aqui, ó. Um pouquinho do cobalto pra fazer a bordinha. O uva. Parte de baixo aqui, a gente vai colocar um uva. Igual a outra, tá? E ok. Tá? Essa parte tá pronta. Vamos começar por essa parte de dentro. Então, vou começar com o violeta aqui. Esse lado aqui vai ser mais escuro. Violeta, cobalto do lado de cima, ó. Entro com o lilás na parte central e vamos mesclando, ó. Preenchendo, mesclando. Espumando um tom com o outro. Limpando sempre o pincel. Vou pegar aqui o violeta. Vamos fazer a parte de baixo aqui. Esse daqui tá mais fechadinho. Então, ainda é mais fácil ainda de fazer. Aqui é o violeta puro, tá? E vem com o lilás. Olha só. Temos duas pétalas. Agora, violeta cobalto. Pode escurecer até um pouquinho mais a ponta dessa, que tá mais escondidinho. E vem com o lilás. E mescla. Limpa bem o pincel. E vamos... Essa daqui, ó. A gente pode traçar... O nervurinho principal aqui, ó. Tá? Igual a outra. Dá uma esfumadinha aqui com violeta cobalto. Tá? A gente vai puxar a marcaçãozinha aqui, ó. No sentido do desenho, tá? Que é só a marcação. Aí, nós vemos com o lilás. Fazendo esse preenchimento pra depois fazer os detalhes. Mas eu acho super prático pintar tulipas. Eu vou trazer esse mesmo arranjo depois na cor vermelha, tá? Que aí, pra vocês terem a sugestão de cor com o mesmo desenho, vocês podem mudar, dar uma nova roupagem, dar uma nova cara. Ó. Só preenchimento mesmo, observando bem aqui. Está fechando bem a trama. Não vai fazer uma pintura superficial, gente. Pelo amor de Deus. Não pode ter tinta em excesso, mas também não pode você fazer uma coisa superficial. Ó. Vou pegar um pouquinho do violeta. E venho reforçando aqui. Essa sombrinha que fizemos esfumando, ó. Certo? Vem aqui atrás, ó. Dá uma reforçadinha. E aí, nós vamos com o vinho, tá? Onde colocamos o violeta ou o violeta cobalto, a gente trabalha com o vinho. Dá aquele nuance pra ficar esse tom diferente. A base de referência desse tom foi em uma foto de uma tulipa de verdade, tá, pessoal? Por isso, essas nuances diferentes. Ela não era simplesmente lilás. Ó, tô esfumando aqui um pouquinho. Limpar o pincel. Vou pegar aqui tinta de um lado, na cor uva. Fazer aqui, ó. Ó, a nervura principal, eu vou puxar as marcaçõezinhas de nervura, ó. Certo? Lá vem meu pincel. Vou pegar aqui o rosa ciclone. E fazer os toques aqui iluminado, tá? Onde tem as partes claras do lilás, a gente vem com um pouquinho do ciclone. Olha só. Então, por enquanto, estamos assim, ó. Olha que lindo. E aí, nós precisamos esperar secar pra fazermos o retoque. Enquanto isso, a gente pode escrever o nome em marco, tá? A gente vai aqui pra fazer o nome. Vou pegar aqui a cor violeta e cobalto, pincel Condor, 421, tamanho 6. E começo preenchendo, ó. Esses espaços aqui da letra que tem espaço pra preenchimento. Dá pra usar até o maiorzinho, vou pegar aqui pra esse preenchimento. O C522 da Castelo, tamanho 8, só pra adiantar. E os traços a gente faz com o outro que é mais fininho, tá? Então, primeiro, a cor também é a escolha de vocês, tá? Eu fiz aqui combinando com a tulipa, né? Mas aí, vocês podem ver a cor que vocês queiram, tá? E aí, vocês podem ver a cor que vocês queiram. E tá formando o nome. Vou pegar o pincelzinho menor, 421, tamanho 6. Ó, tinta de um lado do pincel. Pra fazer os tracinhos finos, detalhezinhos aqui do canto que não deu pra preencher com outro. Isso aqui já consegue. E aí, ó. E aqui. Fazer o assento tio. Certo? Você pode, se quiser, pegar aqui o uva e brincar, né, um pouquinho, colocar um sombreadinho de leve aqui, casando com o tom da tulipa mesmo. Não dá pra ver direitinho, mas por causa da câmera, né, acaba que não vê bem o tom. Então, aí você pode tá brincando e colocando um pouquinho da cor uva, mesclando bem. Vou pegar um pouquinho do rosa ciclame também pra iluminar, tá? Então, um pouquinho do ciclame aqui. Vou dar um brilho, um volume aqui, ó, mais no centro. A gente tá casando ainda mais com o tom que foi pintado a tulipa. Depois a gente vai voltar com a luz seca, né, em tudo. As tulipas, né, o nome. Por enquanto estamos assim, ó. Já tá lindo, né? Depois vamos esperar secar completamente e a gente finaliza. Galerinha, voltamos aqui com o nosso trabalho já seco, tá? E vou mostrar pra vocês os retoques. Adiantei algumas folhinhas aqui e vou fazer essa aqui com vocês, tá? Então, é basicamente refazer luz e sombra. Vou pegar aqui o verde pântano, pouca tinta, tá? E vamos refazer aqui essa parte aqui que fizemos antes, tá? Então, mesmo lugar que a gente tinha colocado, a gente coloca em menos quantidade, óbvio. E vem esfumando, ó. Coloca um pouquinho e vem esfumando. Só pra tirar esse aspecto desbotado, que é normal ficar, tá? Então, você vai fazer isso em todas as outras folhas, tá? Ó, esse lado aqui também. Vamos pegar um pouquinho de tinta. E esfumar bem. Você vai agora pegar a tinta que usamos para luz, que foi o verde bebê. Pincel lavado e já seco, tá? E vem refazendo, ó. Coloca e esfuma só pra iluminar, tá? Iluminar sem ficar marcado. Aqui na pontinha também. E assim eu fiz em toda ela, tá? Depois a gente vai dar só um brilho com a luz seca. Vou colocar um pouquinho aqui, tá? E aí vamos para a flor, tá? A flor também não vai ter muita coisa a se fazer, não. Vou pegar um pouquinho do uva, refazer aqui as sombras. E esse mesmo processo que eu tô fazendo nessa daqui, você vai fazer na outra, tá? Vou aproximar mais aqui pra vocês verem de perto. Ó. A gente vem com uva, refazendo aqui a sombra bem direitinho. Olha só. Sempre esfumando bem, pra não ficar marcado. Lava o pincel, seca. Vamos vir com um pouquinho do rosa ciclame, reforçando a luz, tá? Um pouquinho aqui. Ó. Coloquei, esfumei, volto aqui e vou esfumar, tá? Aqui também. Tudo em pouca quantidade, tá bom? Sem excessos. Olha só. Vem colocando, aos poucos, respeitando o lugar da sombra. Ó, coloca aqui no centro. Ó. E esfuma, tá? Do mesmo jeito desse outro lado. E aí, desse mesmo jeito, vocês vão fazer nessa outra, tá? Cantinho de pincel, pode pegar um pouquinho do branco, pra fazer umas batidinhas aqui, simbolizando o pistilo da flor, né? O pólen. Pouca coisa também, tá? Ainda com o branco, a gente mantém aqui... Vou até tirar o zoom pra gente fazer primeiro nas folhas, que já estão mais secas. Você pode esperar esse passo todo secar, tá? Pode esperar ele estar completamente seco. Vou fazer aqui um pituazinho. Tamanho zero. Pega um pouquinho de branco. Vem aqui no pratinho, ó. Deposita. Tira praticamente todo o excesso de tinta. E aí, a gente vem na folhinha, ó. Na parte de maior luz, você vem aplicando essa luz seca com branco, tá? E vai dar um brilho localizado, assim, nessa região, tá? Tá bom? Aí, vou pegar um pincel menor, vou pegar aqui o tamanho zero, 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 piquititito. E vem aqui, pode vir aqui na tulipa, ó. Dando uma leve iluminada, tá? E aí, eu vou adiantar a outra e já mostro pra vocês. Ah, o nome, gente. O nome, se vocês quiserem, não dá pra ver, mas vocês podem usar. Depois que a gente pintou, tudo certinho com a tinta, você pode pegar a tinta metálica pra dar um leve brilho. Essa é a tinta metálica Acrylex Lilás, tá? E vem aqui, ó, depois que tá seco, e passar um pouquinho de tinta metálica. Que aí vai dar só aquele efeito cintilante, sabe? Não vai dar pra ver aí, mas fica bem legal. Isso é uma coisa bem de gosto, tá? Bem opcional de cada um, tá? Já já mostro o resultado final. Pessoal, terminamos aqui o nosso retoque, a pintura tá ok. Se você quiser dar um toque final com estêncil, também é interessante, tá? Isso é muito a gosto. Eu tenho aqui esse estêncil que é de frutinhas, tá? Lá da Eliana Rezende, vou deixar o Instagram dela na descrição, tá? E eu vou aproveitar essa parte aqui, essa barra com florzinha, que é um barradinho, tá? Vou posicionar aqui, tampei com fita crepe, uma opção aí pra gente... Não é porque é de frutas, que a gente só vai usar em frutas, tá bom? Então, tampei ela aqui. Se você tem dificuldade em bater estêncil, use uma fita nas bordas, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou fixar. Posicionei aqui do jeito que eu quero. Vou fixar uma fita crepe aqui, ó. Pra que ele não saia do lugar, tá? E aí, pode fixar aqui também na outra extremidade, tá? Isso é uma forma de bater estêncil sem que ele saia do lugar. Então, no pratinho aqui eu tenho um pouquinho do cinza claro. Pincel pituar, tô usando aqui um tamanho 8, tamanho grande. Tiro bem o excesso. E vou vir... Deixa eu só aproximar aqui, que eu tô vendo que esse daqui tá um pouquinho torto, ó, esse lado. Então, observa se tá bem certinho, tá? Antes de fazer. Ó, vou deixar bem ajustadinho. Então, fixei. E você pode vir, ó, se tiver com pouca tinta. O ideal é vir mais dando batidinhas, tá bom? Então, o ideal é assim. Vem dando, pegando pouca tinta e dando batidinhas, tá? Observa aqui pra não passar em cima da tulipa. Deixa eu dar uma observada, ó. Bem discreto, tá? Bem clarinho. E aí, eu vou tirar e venho aqui e complemento. Eu coloco aqui certinho pra finalizar. Aqui ficou uma que quase não pegou. Eu vou aproveitar e vou consertar ela agora. Que dá pra consertar extensio, tá? É só posicionar... E vir refazendo. Então, é só um detalhezinho. Que às vezes você quer... Ah, quero fazer mais um detalhe. Você pode tá fazendo. Aqui embaixo também eu vou colocar, ó. Eu já vou posicionar aqui o... Bem certinho. Pra não pegar na... Na flor. Pegar um pouquinho de tinta. Batendo, tirando o excesso. Batendo. Deixa eu ver, ó. Prontinho. Aí, temos aí um detalhe com extensio. Deixa eu tentar tirar aqui... A fita crepe. Com cuidadinho. Tirei de uma lateral. A gente tem que olhar bem a direção do fio... Pra não estragar a toalha, tá? Que essa toalha, ela é a soft art. Ela é feupuda. Então, a gente tem que, ó. Tirar com cuidado. Tá bom? Agora, eu vou mostrar pra vocês direitinho... Como ficou a nossa toalha. E aí E aí E aí